Olha, muita luz pra você. Eu passei aqui agora pra partilhar com você algo que eu estava meditando. Você vai poder acompanhar comigo a leitura. Diz assim, ó. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E tem mais. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Se já reparou no nível de proteção aqui, aqui fala de Deus guardar, dele estar presente, assombra a sua direita, ele estar ali com você, dele te proteger de dia e de noite. Você não vai ser aflingido pelo sol nem pela lua, ou seja, mal de dia, mal de noite. Ele guardará a sua alma, que é o principal. E ele também guardará a tua entrada e a tua saída. Você, quando sair de casa, Deus vai estar te guardando. Olha, é isso que eu determino em nome de Jesus. Por isso é tão importante que você venha fazer a expiação de luz, tomar o banho e fazer tudo conforme nós orientamos. Não esqueça, aproveitar aqui e esclarecer uma coisa. Não esqueça de me enviar uma fotografia da prece. Ou seja, vou até escrever aqui o meu nome. Escrever aqui. Pronto. Então está aqui. Escrevi o nome. Está aqui. Então, você escreve o seu nome, se você nunca escreveu o seu. E cada semana você escreve o nome de um familiar. Aí você tira uma fotografia dessa oração. Tira uma fotografia com o nome dele escrito. E me manda. Uma vez por semana. É suficiente. E nós vamos estar ligando com você que Deus venha guardar a este familiar. Dessa forma, o Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Muito forte isso. Muito forte. Deus, eu te peço, guarda aqueles que têm feito o tratamento de forma fiel, desta forma. Que eles tenham esse nível de proteção. É o meu pedido. Amém. Deus abençoe, tá? Muita luz. E este mês, mês de agosto, é o mês para a gente dar o troco nas trevas, como determinamos sexta-feira. Até sexta, 22 horas.